Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCA Diferente, porque aposto em você. Hoje, trabalhando com mais um conteúdo ligado à interpretação de texto. Interpretação de texto, parece que não passa, né? Isso não acaba, fica rendendo, 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 rendendo. E eu costumo falar o seguinte, Nívia, quem aqui estuda para a interpretação de texto? Quem acha que tem conteúdo agora, Ana Cláudia, estuda? Porque existe um conteúdo voltado à interpretação de texto. Dentro da proposta de interpretação de texto, você tem aqui o tópico de coesão e coerência textuais. O que é e como é que nós identificamos coesão e coerência textuais? O que é coesão? Vocês sabem qual é a diferença entre coesão e coerência textuais? A coesão é uma ligação entre as ideias. Se é uma ligação, a coesão é apresentada de forma mais visual. Você visualiza o tempo inteiro o texto sendo costurado. Você encontra uma palavra aqui que se relaciona com a palavra da sequência, que se relaciona com a expressão da sequência, que se relaciona... E vai fazendo essas amarras, ok? A coerência textual é a lógica, é o sentido. E quando nós pensamos em coerência textual, ao contrário de uma ligação que é uma percepção visual da coesão textual, a coerência está atrelada justamente ao sentido. Então, quando eu digo, por exemplo, houve uma apresentação de frase hoje, um questionamento se a frase estava adequada, não estava adequada, se tinha pleonasmo, se tinha antítese, enfim. E é um tipo de abordagem que utiliza justamente a análise do sentido. É a semântica sendo apreciada. A frase é Um país rico Aqui é um R, tá? Um país rico É um país Sem pobreza Vamos pensar em coesão, em formas com as quais nós podemos estabelecer coesão textual. Primeiro, você pode estabelecer coesão textual por causa das relações de sinonímia. O que é sinonímia? A aproximação entre as ideias. Mas você também pode estabelecer coesão textual pensando em antonímia, Ou seja, oposição entre as ideias. Porque se eu falo do quente e apresento no texto frio, eu tenho uma relação textual aí sendo estabelecida e há uma ligação entre as ideias, mesmo que seja uma ligação entre ideias opostas. Aqui, quais são as palavras que estabelecem essa ligação? A repetição da palavra país. Ok. Quais são as palavras que estabelecem aí coesão textual? A repetição do termo país. Porque lembram que eu falei pra vocês? Coesão é a ligação. Então, se eu tenho esta palavra estabelecendo relação com esta palavra aqui, eu encontro coesão textual. Se eu quiser substituir a palavra país, eu vou ter que substituí-la por termos que façam referência a uma nação. A um estado. Então, eu posso colocar um país rico é uma nação sem pobreza. Eu não posso substituir? Um país rico é um estado, com letra maiúscula, sem pobreza. Um país rico é uma soberania sem pobreza. Todos esses termos poderão aqui substituir o termo país, estabelecendo a mesma relação de coesão e de coerência textual. Eu poderia colocar que um país rico é um município sem pobreza? Por quê? Porque isso é ferir, não uma coesão textual. Isso fere a coerência textual. Porque na sua cabeça você sabe que município é diferente de país. Um país rico é um sonho sem pobreza. Eu posso fazer essa substituição? Posso, mas eu mudo de uma leitura denotativa, que é o sentido real, para uma leitura conotativa, que é o sentido figurado. E no momento em que eu substituo país por sonho, eu estou indicando que não existe um país sem... Aí eu estou trabalhando também com a referência utopia. Vejam que há uma movimentação, uma alteração no sentido e não na coesão textual. Deu para entender direitinho? Voltando aqui a uma perguntinha. Se eu substituo país por município, a coesão textual fica comprometida? A coesão é estabelecida, mas é fragilizada, porque isso rompe a coerência. Então, o que acontece? Se o meu texto não estiver coeso o suficiente, porque município não pode fazer essa relação com o país na sua referência semântica. Se ele não estiver adequadamente coeso, ele também não estará adequadamente coerente. Todo texto incoerente, todo texto que perde coesão textual, fica incoerente. Porque você não tem como fazer os ganchos. Mas é somente essa repetição do termo, essa repetição direta ou indireta, fazendo a substituição aqui de país, por nação, por soberania, é somente essa relação que estabelece a coesão textual. O que mais estabelece? Eu tenho também, olha, a relação entre as palavras rico e a palavra pobreza. No dicionário, essas palavras estão exatamente em campos simetricamente opostos. Então, existe uma oposição dicionarizada. Essa oposição, ela é proposital, não é? Essa oposição, ela é coerente ou incoerente? Coerente. Mas se eu retirar esse sem... Se eu colocar um país rico é um país pobre... Fica coerente ou incoerente? Fica sem coerência. Porque as ideias você não consegue identificar a relação lógica entre as ideias. Se eu puser aqui, um país rico... Um país rico é um país pobre... Para isso aqui ter lógica, eu preciso montar um contexto muito maior, não é? Preciso comprovar por que eu estou fazendo essa afirmação. Neste momento, essa afirmação, apesar de eu encontrar a coesão textual... A coesão textual, porque eu tenho um país... Um país. Eu tenho um rico pobre, mas essa relação é coerente? Perde a lógica, não perde? Perde a lógica. E perdeu a lógica por causa do sem. O sem foi que deu a lógica. Porque se você é rico... Olha o jogo matemático. Ser rico é positivo, não é? Ser pobre é negativo, não é? Mas o sem é o quê? Negativo, não é? Mais... Menos com menos é o quê? Então você não tem uma contradição na ideia. Na verdade, esse sem está anulando a pobreza em um país... Rico. Deu para entender direitinho? Somente por causa disso. E aí você encontra o estabelecimento da lógica por meio da escolha dos termos. Ana Cláudia passou para nós um outro ditado popular, que ama o feio. Bom, essa estrutura está coesa, não está? Para você dizer que está ou não coesa, é necessário dizer, apontar quais são os termos que estão se relacionando. Eu tenho o feio e bonito. Quantas informações eu tenho aqui? Duas informações. Ok. Eu tenho duas informações. Amar é positivo ou negativo? Amar é algo positivo. O feio dá uma ideia de negativo. Qual é a palavra, nessa construção, que está se relacionando com o verbo amar? Eu tenho o feio fazendo ponte aqui com o bonito. Uma ponte de oposição. É a ideia do parecer. Porque ele não está afirmando que o feio é bonito. Ele está afirmando que por causa do amor, o feio parece bonito. E aí você tem um outro tipo de coesão textual, que é essa aqui. Esse li está fazendo ponte com qual palavra? Esse li se refere a quem? Com a pessoa que ama. Então esse li está fazendo conexão justamente ao? Quem. Então vejam só como esse texto está totalmente bem conectado. E nós fazemos essas conexões inconscientemente. Elas existem. Elas estão aí. Só precisamos identificar de forma mais sistematizada. Deu para entender direitinho? Quando você tem um rompimento de coesão, a coerência fica comprometida. Porque no momento em que um texto não mostra para você quais são as relações que estão sendo estabelecidas, você não consegue acompanhar a ideia. Então normalmente você se perde na coerência textual, porque a coesão textual foi comprometida primeiro. Formas de se estabelecer coesão textual. Nós temos uma coesão chamada de gramatical e uma coesão chamada de lexical. O que é coesão lexical? O que é léxico? Léxico é a mesma coisa que não é exatamente língua. Mas são as palavras que constituem esta base do vocabulário. Então o léxico são as palavras. Quando você estabelece uma coesão lexical, é porque a coesão é estabelecida por meio exatamente das palavras. Ou seja, você estabelece uma relação de sinonímia. A sinonímia pode ser com repetição da mesma palavra ou com uma relação de substituição, conotativa ou denotativa. Lembram do que eu falei com o país? Lembram? Que país, naquela frase, país poderia ser substituído por quê? Pelo quê? Por nação. Então, essa substituição, ela é conotativa ou denotativa? Denotativa. Mas aquela outra substituição de país... É o azul, né? Entendi. De país com sonho. É uma substituição, sinonímia, conotativa ou denotativa? Conotativa. A sinonímia, ela pode ser dicionarizada ou ela pode ser figurada. Quando ela é figurada, ela está relacionada a figuras de linguagem. Quando ela é denotativa, ela está relacionada aos sinônimos. Então, por isso que, mesmo quando o concurso não cobra para nós figuras de linguagem, nós precisamos fazer o quê? Estudar figuras de linguagem para sabermos estabelecer bem as relações de coesão e coerência textuais. Se você não consegue compreender uma figura de linguagem que está em um determinado texto, você consegue realmente fazer a interpretação daquele texto? Não. Vai te xingar todo e você não vai conseguir fazer da resposta adequada para uma determinada questão. Antônimia. Antônimia. A antônimia, você encontra os antônimos com a antítese, o paradoxo e o oximoro. A antítese é sempre uma relação de denotação. Então, toda vez que você encontrar uma antítese, você encontra um antônimo. Ok? E é uma forma também de estabelecer coesão textual. Nós temos aqui outras quatro maneiras que nós vamos detalhar, por isso que eu não vou me aprofundar nesses tópicos agora. Outras quatro maneiras relacionadas a uma coesão lexical. A hiperonímia, a hiponímia, a holomínia e a meronímia. Mas nós vamos ter um momento só para tratarmos desses tópicos, desses conceitos. Mas também vai estabelecer coesão textual. Só para mostrar aqui coesão textual, vou pegar um exemplo de hiperonímia. Gosto de flores. Eu gosto de flores. Margaridas e rosas. São minhas preferidas. Quais são os termos que estabelecem aqui coesão textual? Sim, que estabelecem coesão textual. Flores está relacionada com quais termos? A palavra. Com margaridas e com rosas. Olha. Estão relacionadas aqui. Se eu dissesse que eu não gosto de flores, margaridas e rosas são minhas preferidas, eu teria coesão, mas eu não teria coerência. Por quê? Porque eu não gosto, não combina com o preferido. O gosto está se relacionando ao preferido. Se fosse não gosto, estaria negando o preferido de forma incoerente. incoerente. Deu para entender direitinho? Existe uma outra estrutura que está estabelecendo coesão textual. Qual é? Ah, sim. Os dois pontos, eles estabelecem também coesão, porque você se prepara para uma listagem, para uma explicação, para uma definição, uma enumeração. Então, você já cria uma expectativa do leitor de encontrar algo que se relaciona com a estrutura anterior. Mas você encontra a palavra minhas aqui, que está se relacionando com o eu. De eu gosto de flores. Esse de, que está estabelecendo ligação entre esses termos. O que indica para nós uma relação frasal. Enquanto nós temos a coesão lexical, que é essa coesão por meio das palavras. Gostar e preferir estão em uma relação sinonímica, porque estão no mesmo campo semântico do positivo. Margaridas e rosas, elas fazem parte do grupo de flores. O que indica flores como uma hiperonímia. E margaridas e rosas como uma hiponímia. Mas existe uma outra forma de você identificar outros elementos que identificam aqui a coesão textual. Que é justamente uma coesão gramatical. Como é que nós identificamos a coesão gramatical? Quando eu, se eu não puser esse dia aqui, eu estou comprometendo a estrutura da frase, não estou? Então, aqui é uma coesão frásica. Se por um acaso eu indicar, gosto de flores, margaridas e rosas, é minha preferida. Eu também tenho um comprometimento na frase, porque a concordância me leva também a essa percepção. Olha que legal, gente. É, por exemplo, tudo amarrado. Tudo amarrado. O tempo inteiro. Porque se nós não tivermos essa relação de dependência, a gente não consegue entender bem o texto. O que nós precisamos fazer é tirar essa percepção do inconsciente e trazer para o consciente. Isso é fundamental. Deixa eu ver. Nesse tipo de apostila, e eu não gosto por causa disso. Eu não gosto desse tipo de apostila, porque nesse tipo de apostila você vai encontrar, todos vocês vão encontrar a seguinte observação. que quando um adjetivo se relaciona a mais de um substantivo, ele pode concordar com o mais próximo ou com a ideia geral. Todo mundo já leu isso, mesmo não estando lembrando, se não lembrar agora, já leu isso em algum lugar. Quando eu digo, por exemplo, que eu comprei sapato e bolsa. Eu posso colocar sapato e bolsa, quero a cor branca. Eu vou colocar como? Não, eu quero só sapato e bolsa. Eu comprei um sapato, eu comprei uma bolsa. Obrigatoriamente eu tenho que colocar brancos. Brancos. Ou com o mais próximo. Branca. Porque a regra indica realmente isso. Esse adjetivo não está se relacionando com dois elementos? No entanto, no processo de coesão textual, se ele estiver no plural, ele vai se relacionar com os dois. Se ele estiver no singular, ele se relaciona somente com o último. No singular e no feminino. Ok? Aí você encontra... Julguei... Para ambos serem brancos... Aí eu vou explicar semanticamente qual é a razão. Para ambos serem brancos, você tem que concordar com o geral. E concordar para o geral é colocar no plural e no gênero predominante, no caso, o masculino. Se ambos fossem termos femininos, seria, lógico, o plural feminino. Julguei o teste e a prova. Eu quero o adjetivo agora fácil. Se eu pegar somente o que tem nesse tipo de material, eu vou colocar fácil ou eu vou colocar fáceis. Porque, afinal de contas, o que tem nesse tipo de material apresenta para nós o macete. E o macete qual é? Quando o adjetivo se relaciona com mais de um substantivo, ele pode concordar com o último ou com a ideia? Geral. Se você pegar só o macete, você nem vai ler. Para ver se está gatinho. Nem tudo que está gatinho também está certo, né? A gente já começa aí. Veja. Lê para mim o de baixo. Eu tenho possibilidade de dizer que eu julguei o teste e a prova fácil. Se sim, por quê? E se não, por quê? Nesse contexto, então, julguei o teste e a prova fácil. Não, eu acho que assim, aqui em cima você tem o masculino e o feminino. Embaixo também. Só que teste... É o teste. Mas está dizendo o teste e a prova. É, tem... É, tem... É, tem... É, tem... Que está determinando a prova. Não, então, vou colocar um Ozinho aqui e um Azinho aqui. Não, a gente está fazendo o sério. Para eu saber a voz. Vou colocar os artigos. Como é que vocês estão tentando fazer? Aí vocês lêem a de cima e vocês lêem a de baixo. E vocês voltam a ler a de cima e voltam a ler a de baixo. Na prova, vocês fazem a mesma coisa. Não, gente. É um tipo de questão que, apesar de ser lá apresentada como uma questão de concordância, está relacionada a uma referência semântica. Você comprou o quê? Você pode ter comprado só o sapato, né? Você pode ter comprado só a bolsa, não pode? Os dois obrigatoriamente precisam ser brancos? Não. Então, essa informação, ela pode ser uma informação para os dois ou somente para um. Que informação essencial você já apresentou. Você comprou o sapato. Você comprou a bolsa. O sapato e a bolsa podem ser ambos brancos. E pode haver somente a bolsa branca. E você não querer dar a cor do sapato. Deu para entender direitinho o que eu estou apresentando? Aqui embaixo, você tem como dizer que você julgou o teste? Sim. Quem julga, julga. Algo. Mas você julga algo sobre esse elemento. Você tem que dar uma característica. Minha informação não está completa somente se eu disser eu julguei o teste. Você julgou o quê do teste? Eu julguei que o teste é? E eu julguei que a prova é? Eu tenho que dizer o que eu julguei para os dois ou somente para um? Para os dois. Para os dois. Eu não tenho como dizer que este julgamento que eu dei é somente para um. Este julgamento que eu dei tem que ser para os dois. Portanto, eu não posso colocar fácil. Eu tenho que... Ai, de novo. Não acredito. Ai, que susto. Está demais. Ela está muito sensível. Você não pode julgar só o teste sem uma característica para o teste. Se você tem um determinado conteúdo com o qual nós vamos trabalhar em sintaxe relacionado a verbo. Que é o tipo de predicado. Quando você apresenta Chamei Oliver Queen. Eu não lembro se é com M ou com N. Mas eu vou colocar com M mesmo. Chamei Oliver Queen. Dizer Chamei Oliver Queen é a mesma coisa de dizer Chamei Oliver Queen de gato. É bem diferente, não é? Eu mudo, portanto, o tipo de informação que eu estou dando. Se eu mudo o tipo de informação que eu estou dando, eu tenho que mudar o tipo de percepção. Eu repito sempre para vocês. Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. É um fato. Ok? Nós temos aqui, portanto, se eu disser Chamei Oliver Queen, eu estou requisitando a presença. Se eu disser que eu chamei Oliver Queen de gato, eu estou dando uma característica para Oliver Queen. Aquela característica ali, ela é fundamental. Se eu pusesse dois elementos, eu chamei Oliver e Clark de gato. Eu posso dizer que eu chamei Oliver e Clark de gato? Não. Eu tenho que dizer o quê? Eu chamei Oliver e Clark de gatos. Porque informação de gatos não pode ser somente para um. Tem que ser para os dois. Mas perceba que aí eu saio da nenhuma passão. Ah, mas... Não, mesmo se eu colocasse no lugar de gato, se eu colocasse lindo. Sim. Aí estou... Se eu pusesse Chamei Oliver Queen, eu chamei Oliver e Clark de lindos ou de lindo, eu só vou poder colocar no plural. Porque a informação que eu quero dar não é somente para Oliver. É para os dois. Aqui em cima eu posso dizer que só o sapato, que só a bolsa é branca, ou que os dois são brancos. Eu posso dizer isso. Entendeu? Então você encontra aqui, num aspecto relacionado à coesão textual, se eu disser que nós temos possibilidade de chamar de branco, a coesão e a coerência estão adequados? Não. Porque eu não tenho essa possibilidade. Se eu chamar de brancos e disser que ambos os elementos são brancos, está correto? Está. Agora, lá no CESP, olha, o CESP é realmente muito inteligente, porque ele pode indicar que se nós mudarmos de brancos, a alteração de brancos para a branca mantém correção e sentido. Isso é verdadeiro ou falso? Sim. Mantém correção e sentido. O sentido não. O sentido é diferente. Porque quando você tira de brancos para a branca, você está dizendo que somente a bolsa é branca. Agora veja só que coisa. E isso, olha, é na parte de interpretação que nós estamos verificando as razões pelas quais concordância está ou não adequada. Se eu colocar aqui, se eles pedirem para nós tirarmos, mudarmos de posição, que isso é muito comum também. Eles pedirem para que nós alteremos a posição de um determinado adjetivo. Eu posso pegar aquele adjetivo e colocar aqui... Colocar aqui depois do O, porque nós introduzimos um artigo aqui, não foi? Colocar aqui... Brancos. Eu posso? Depois do O. Eu posso colocar? Isso acontece o quê? Não fica gatinho não, né? O que acontece? Vou aprofundar, mas não se preocupem, porque nós vamos trabalhar isso. Só quero mostrar para vocês qual é a relevância de semântica no aspecto de concordância. Se eu... Vou xingar vocês. Se eu pego esse adjunto adnominal e coloco na posição anteposta ao substantivo com o qual ele se relaciona, eu posso estabelecer concordância com o mais próximo ou com a ideia geral? Vou até tirar esse O, tá? Porque esse negócio aqui ficou horrível. Comprei. A pergunta é super simples. Nós poderemos... Poderemos... O adjunto... Adnominal... Da frase... Da sentença. Só para ficar mais bonito. Sentença... Poderia... Ser... Deslocado... Para... Posição... Ele está afirmando que o adjunto adnominal da sentença poderia ser deslocado para a posição anteposta aos substantivos com os quais se relaciona, sem comprometer a correção. Pede glória a Deus se você conseguiu identificar o que é um adjunto adnominal. Assim, você não é uma oração, você tem o sujeito, o seu comprimento. É. Mas o que é o adjunto adnominal? Você está aí, dá aí. Comprei sapatos e bolsas brancas? Adjunto adnominal é uma característica... O caso ele é branco. É. Mas o conceito de adnominal. É uma característica inerente. É do elemento. A bolsa, ela é velha, nova, ela é o quê? Ela é branca. Ser branca é uma característica da bolsa. Inerente à bolsa, não é? Eu não estou julgando a bolsa branca. Eu estou dizendo que a bolsa, ela é branca. Ela não está branca. Ela é branca. Ok? Quando isso aqui é chamado de adjunto adnominal, vai ter que concordar essencialmente com os elementos com os quais ele se relaciona. Então, se ele se relacionar somente com bolsa, vai ser? Branca. Se os dois tiverem essa característica inerente, vão ser, obrigatoriamente, brancos. Ok. Já sei que o adjunto adnominal da sentença, que está pós-posto, porque no momento em que ele diz que está, que pode ser anteposto, ele não está falando sobre nenhum adjunto adnominal que esteja antes do substantivo. Ele está falando sobre os adjuntos adnominais que estão depois do substantivo. Porque eu poderia ter um artigo aqui. O artigo é sempre anteposto ao substantivo. Nesse caso, ele está pós-posto e ele está dizendo que este adjunto adnominal pós-posto, ele pode ser colocado em uma posição anteposta. A posição anteposta é qual? É depois de comprei. Aí o que ele está dizendo? Que este é adjunto adnominal. O adjunto adnominal da sentença. E ele está se referindo ao que está pós-posto, porque ele está mandando colocar em posição anteposta aos substantivos com os quais se relaciona, sem comprometer a correção. Eu posso pegar esse brancos aqui e colocar aqui nessa posição? Pois é, eu não posso. Eu acho que ele fica sem coerência. Eu não posso porque tem que colocar obrigatoriamente. Se o adjunto adnominal está em uma posição anteposta, ele tem que obrigatoriamente ficar no singular, no caso no singular, porque ele precisa concordar com o mais próximo. Vou repetir. Se estiver pós-posto o adjetivo que se relaciona com mais de um substantivo, sendo um adjunto adnominal, ele pode concordar com o mais próximo ou com a ideia? Se estiver anteposto, só pode concordar com? Comprei o branco, sapato e bolsa. Que coisa horrível isso. Que isso está errado. E aí, só para encher o saco de vocês, não é para me aprofundar, é para encher o saco de vocês, para vocês perceberem a necessidade de fazer a identificação de função sintática. Lembram do julguei, o teste? O fácil não é adjunto adnominal. Predicativo. E aí muda a observação. Por isso que o que está no material vai te detonar. Porque o que está no material só está avaliando o adjetivo em posição de adjunto adnominal. Ele não está avaliando o adjetivo... O teste não é... Característico inerente. Eu julguei a prova e o teste fácil. O teste e a prova, eles são realmente fáceis? Ou eles estão sendo percebidos fáceis por mim? Não é característica inerente. Se não é característica inerente, não é um adjunto adnominal. Qualquer um aqui vai ver que a bolsa é branca. É. Porque é inerente. Que o teste... Exatamente. É semântica. Totalmente semântica. E, gente, é linda demais a aula sobre a diferença entre adjunto adnominal e as demais funções sintáticas. Você tem que estabelecer uma diferença semântica entre adjunto adnominal e complemento nominal. Adjunto adnominal e predicativo. Adjunto adnominal e aposto. Mas é lindo demais. É muito... Eu juro que é lindo. Com o mais próximo. Isso se for adjunto, se for predicativo é outra coisa. Que eu não vou entrar nessa seara, porque já mergulhamos demais nisso. É só para nós identificarmos a questão de coesão e coerência textuais. Isso aqui é uma coesão e uma coerência frásica. É uma coesão frásica.